Qual a mesa do professor de la barreira? É ali, senhorita. Ah, obrigada. Oi, maninha. Eu adoro quando você me chama assim. Vamos lá pra mesa, então? Tá. Só um instantinho, Luiz. Ai, esse celular. Alô? Aurora? Mas como assim ela passou mal? Eu acabei de vê-la e ela estava bem. Essa hembra não quer.